Olá galera do canal, mais uma análise de uma partida da Copa do Mundo de Xadrez 2015, dessa vez entre Ralf Mamedov de Brancas, jogando pelo Arzebaixão contra o Fabiano Caruana, que agora defende os Estados Unidos. Estamos na segunda rodada das primeiras partidas. Então, E4 do Mamedov, Caruana E5, cavalo F3, cavalo Fc6, bispo B5, e o Caruana se defende com a defesa berlinense, que é cavalo F6. Nós podemos jogar aqui cavalo C3, que é o lance mais comum, ou roca. O Mamedov prefere D3, Caruana bispo C5, e o Mamedov entra na variante de trocas, com bispo toma C6 e D toma bispo. Aqui nós temos várias possibilidades, bispo em C3 ou roca, O Mamedov prefere cavalo de B em D2, lance que é muito bom, que permite seu cavalo se reorganizar na ala da dama, ou ainda vir para F1 e atingir posições mais centrais aqui. Roque, roque, torre E8. Aqui o Caruana podia também já jogar seu cavalo, mas prefere jogar antes a torre. Cavalo C4, cavalo D7, e aqui as brancas tem que fazer escolhas. Esse ataque de peões na ala da dama é uma estratégia comum, e é o que vai acontecer. Agora já dá para jogar A4, por exemplo. Outro lance bom é bispo em C2, já jogando mais na ala da dama, ou ainda em E3, que vai ser o lance que vai ser jogado pelo Mamedov. Aqui o Caruana podia jogar coisas como peão F6, aproveitando para defender um pouco esse peão que não está defendido por outros peões, apenas por peças, mas joga bispo D6. Aqui, novamente, já é possível jogar o peão, mas o Mamedov prefere jogar cavalo de F em D2, já trazendo mais uma peça para apoiar na ala da dama. O Caruana joga cavalo F8, e aqui nós temos o seguinte. As brancas podem sair com a dama, uma jogada que eu gosto, uma jogada que me parece bem agressiva, ou fechar o caminho da dama, mas fortalecer os peões com F3. Outra jogada possível é cavalo toma bispo, ou o que o Mamedov jogou agora, que é A4, começando o atanso dos peões. O Caruana joga cavalo G6, e aqui rei E1. Não sei se é um lance teórico da posição, mas como não compromete aqui, a estrutura talvez possa ser um lance de espera do Mamedov. O Caruana joga bispo E6, e aqui, novamente, já pode jogar F3. Ele vai jogar depois, mas se jogasse agora também estaria ok. Cavalo B3. Aqui, qualquer um dos peões podia ser jogado, em vez desse cavalo. O Caruana vai jogar bispo F8, já abrindo o jogo para a sua dama. F3 agora. E olhem como ficou a estrutura de peões. As brancas estão... parece melhores, né? E, obviamente, a estrutura de peões das pretas, depois da variante de trocas, fica com esses peões dobrados, que não necessariamente são uma fraqueza, porque eles avançando juntos são muito fortes. E, olhando assim, parece que as brancas estão melhores em termos de estrutura, mas o jogo está bem igualado. As pretas jogam B6. Como aqui nós temos bispo toma cavalo e peão toma cavalo como uma ameaça imediata, com a dama podendo trocar damas com o adversário, as brancas jogam dama em E2, já para eliminar essa possibilidade de trocas. As pretas jogam C5, embora acho que A5 aqui fosse um lance bom, né? Que já pararia o avanço desse peão aqui. As brancas jogam dama em F2, já permitindo a dama jogar um pouco mais na ala do rei também, além de formar uma bateria com o seu bispo. As pretas jogam F6, como eu disse, dando um pouco de suporte para o peão de E5. Cavalo B em D2, dama D7, dama G3 e aqui A6. jogo, por enquanto, bem teórico e igualado. Dama F2, cavalo F4 e aqui G3. G3, né? Para se livrar desse cavalo de uma vez, mas acho que aqui B3 também seria um lance ok. Ok, cavalo H3 atacando a dama. A dama precisa vir para E2, melhor lance. E aqui H5, por parte das pretas. As pretas, como eu disse para vocês, estão um pouquinho melhor ainda no jogo. Cavalo B3 e G5. Então já temos uma ideia clara do plano das pretas, que é avançar seus peões na ala do rei aqui. Brancas jogam dama G2. Novamente, pressionando o cavalo e ajudando na defesa da ala do rei. As pretas trazem sua dama também para o jogo. As brancas resolvem reposicionar o seu cavalo com o cavalo BD2. A torre vem um pouco mais para o centro, com a torre de A em D8, embora vir com essa torre aqui para frente para ajudar a defesa também seja uma jogada interessante. No caso, ele vai vir com essa torre aqui depois. B3 das brancas. Torre D7. E cavalo B1. Eu não sei se cavalo B1 aqui é tão interessante. Algo como o avanço do peão aqui me parece mais urgente para resolver de uma vez essa situação aqui. Mas foi a opção do caruana. Do Mamedov, desculpe, em cavalo B1. O que fortaleceu a posição das pretas, que agora podem jogar H4. Normalmente não se toma, né? Para não enfraquecer demais a ala do rei. Então, G4. Cavalo F4. Atacando a dama. Aqui, não sei se é melhor o bispo tomar agora. Eu preferiria simplesmente tirar a dama do ataque do cavalo. Mas o Mamedov calculou e achou que era melhor o bispo tomar. Agora, nós temos H3 ameaçando a dama, por isso que eu teria tirado ela antes, né? A dama vai para F2. E G toma F4. O jogo aqui, analisando com qualquer engine, mostrará uma vantagem das pretas, ainda não decisiva, mas uma vantagem. As brancas jogam aqui o cavalo, embora torre em G1, dando suporte para o peão, me parece uma jogada interessante também. Cavalo C3. Bispo H6. A5 das brancas. Um lance que eu não gosto e que se vocês analisarem na posição, vocês verão que dá vantagem decisiva quase para as pretas, porque agora as pretas podem, por exemplo, avançar o peão aqui ameaçando o cavalo. O melhor lance na posição, eu acho que seria justamente um lance de cavalo. Voltando para D2, por exemplo, para poder fazer esse lance antes, né? Mas, foi jogado A5. O caruana joga B5, cavalo D2, e agora temos dama em E7, para as pretas. É difícil entender um pouco o porquê que ele jogou esse lance, né? Porque a dama aqui estava tão forte, eu vou voltar aqui para vocês, tão forte aqui, seria algo para jogar, né? Algo como bispo F8, eu acho que seria bem mais legal. O que obrigaria, o que continuaria a vantagem aqui na ala do rei, né? Obrigando as brancas a encontrarem algum jogo aqui no meio. A dama continuaria aqui, certamente, e o rei precisaria fazer alguns movimentos de defesa, e o jogo continuaria muito forte para as brancas. Eu acho que manter a dama aqui seria muito mais produtivo para as pretas, que já poderiam avançar um pouquinho mais os seus peões. As brancas tentariam alguma coisa aqui com o cavalo, mas a torre já entra para jogar aqui no centro, né? Eu acho que esse tipo de estratégia seria mais interessante para as pretas, que manteriam a vantagem adquirida com esse lance aqui. Mas não foi jogado. Vou voltar a posição para vocês. Foi jogado dama aqui. E agora, novamente, as brancas estão no jogo. As brancas recuperam a vantagem que tinham perdido. A razão disso é que agora a dama pode entrar aqui, muito forte, ou ainda, esse cavalo aqui pode vir para o jogo, né? Então, ela dá a chance para as brancas trazerem suas peças para a defesa, em vez de continuar a pressão, ou colocando algumas armadilhas, alguns pontos de interrogação na ala da dama para preocupar as brancas. O Mamedov joga cavalo em d5, contudo. Um lance que ajuda as pretas. Acho que alguma coisa nessa... na ordem dessas jogadas que eu falei para vocês é mais interessante. Com cavalo em d5, o jogo está novamente sob controle das pretas. A vantagem ainda não é decisiva, mas é uma vantagem interessante. Dama f8 do Caruana. E o Mamedov joga torre de a em b1. Não sei porquê, porque eu acho que esse lance de dama aqui é muito interessante. Agora o Caruana já viu, né? E já defendeu o bispo, mas... Ainda aqui a dama fica muito forte. A jogada de torre apenas permite as... As pretas continuarem em seu plano. As pretas já tem... Bião c6, por exemplo. Por causa desse cavalo aqui. Mas o Caruana joga bispo g5. O bispo g5... Também é uma jogada... Jogada muito boa. P4 do Mamedov. Que vai jogar... C6, né? O Caruana vai jogar C6. Aqui C6... Não é o indicado. O indicado é se livrar do cavalo. Primeiramente. Por exemplo, bispo toma cavalo. Peão toma bispo. E depois... Peão... Toma peão, né? Com a torre... Com a dama entrando aqui. Essa seria a sequência... Ideal aqui da posição. Só que... C6... É uma jogada... Que dá a opção para as brancas... De explorar... A jogada. Por exemplo... Aqui... Estando aqui o peão... Ele não permite... Nenhuma peça... De jogar aqui. Agora o cavalo... Pode tranquilamente... Vir para cá... Graças ao avanço... De C6. E é o que o... Mamedov faz. Cavalo B6... Atacando a torre. Torre... Vem para D4... Lance... Muito bom. B toma C. Dama toma C. E... Cavalo B3... Atacando a dama. Bispo toma... Cavalo... Torre... Toma bispo... Dama é 7... E... Torre... Em... D1. Aqui... Torre D1... É uma jogada que... Que... Iguala a partida... Eu acho que aqui... Alguma coisa como... Como o avanço de peão... Em C4... É interessante... Porque... Porque já pressiona, né... A estrutura de peões das pretas... Mas não acho que esteja um lance ruim... Pelo contrário... Agora as brancas estão no jogo de novo... Principalmente... Graças a entrada desse cavalo aqui... Por conta desse avanço de peão... Não tão bom do Caruana aqui... Então... Torre D1... Ok... Um lance que... Que se mantém as brancas no jogo... Torre D1... Em D8... Dama... F1... Dama... C5... C3... Do... 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 E... Agora eu vou mostrar pra vocês... Por que que essa sequência de lances... Foi favorável... Pro Caruana... Esses peões aqui das brancas... Estão muito fracos... São peões... Que não estão defendidos... Por outros peões... E... Além disso... As pretas tem... Uma... Duas peças... Dama pressionando o peão... Esse bispo aqui... Entrando muito forte... Então, deixar a dama e a torre chegarem nessa posição foi um grave erro. O momento em que isso poderia ter sido impedido seria aqui. Em vez de jogar peão em c3, não aqui. Vou voltar mais uma. Aqui. Acho que essa dama em f1 foi horrível. Em vez de dama, f1 traz a torre para c3, impedindo a dama de chegar a c5. Vocês vão ver como a dama vai ser importante nesse final. Agora ela vai ficar na mesma diagonal da dama e vai ajudar a pressionar os peões do Mamedov. É um ataque cheio de possibilidades aqui e que, como a gente vai ver, vai funcionar. Vou seguir aqui, então, a dama veio para c5. O Mamedov opta por jogar c3, atacando a torre. A torre precisa vir para d6. E aqui, realmente, já não tem mais o que fazer para o Mamedov, porque ele acabou de enfraquecer mais um peão aqui. O que ele podia ter feito é jogar dama aqui para ajudar a defender o peão. Ou jogar esse peão aqui em d4, que ele estaria mais forte, auxiliado pelo peão de d. Mas aqui está tudo caindo já. A posição está colapsada. O Mamedov vai jogar d4 como último respiro. E o Caruana vai entrar na sequência de trocas que vai levar ao final vencedor, que é e toma d4. Ainda teremos c4 pelo caminho. E d3. Torre toma d3. Torre toma d3. Torre toma d3. Torre toma d3. E dama toma d3. As pretas entram com dama b4, ameaçando mate aqui. As brancas precisam jogar forçadas. Dama em f1. Dama toma o peão de a5. C5, defendendo o cavalo. Dama em c3. Dama toma h3. Rei g7. Aqui, o Caruana já podia jogar cheque. Que redundaria em uma posição também muito boa. Mas prefere jogar então rei g7. Não tão bom. Que permite as brancas ainda, claro, não salvarem a posição, mas entrarem no jogo. Porque agora se pode voltar com a dama aqui e impedir esse cheque. Por que esse cheque é tão bom? Vou mostrar pra vocês. Por que? Dama dá cheque. Rei só tem aqui. Rei avança. Sei lá. Brancas jogam cavalo. Tá, cavalo aqui. Cheque das pretas. Brancas voltam. Cheque aqui. Se aproximando. Rei aqui. E... Dama vai atrás do cavalo. E acabou. Cavalo perdido. Três pontos a mais pras pretas. Então, por conta disso, né? Aquele cheque ali era tão bom. As pretas ganhariam uma peça. Por causa dos cheques. Vou voltar a posição então aqui pra vocês. Após dama, o Caruana joga rei. É a chance do Mamedov jogar dama aqui e impedir a sequência de cheques que redundariam numa captura do cavalo. Mas o Mamedov consegue jogar um lance de cavalo. Não aquele A8 que a gente falou. Mas joga C8. Então, dessa vez o Caruana não perdoa. Dama vem pra C5 pra capturar o pior. Ainda não é a melhor jogada, né? A sequência de cheques, certamente, seria mais produtiva. Mas ainda mantém a vantagem. Dama F1. Finalmente enxergando a ameaça. Dama vem pra F8. Ameaçando o cavalo. Cavalo em A7. Dama D6. Dama F2. B4. H5. B3. Cavalo B5. C toma cavalo. Dama A7 cheque. Rei G6. E as brancas entregam a partida. E o Caruana já consegue sua primeira vitória na primeira partida da segunda rodada. Espero que a análise tenha ficado boa. Eu vou continuar cobrindo toda a Copa do Mundo de Xadrez 2015. Então se inscrevam no canal pra serem notificados das próximas partidas. E até a próxima.